Você com certeza já ouviu falar do Real Digital ou Drex, mas você sabe as diferenças para o PIX ou criptomoedas? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é essa nova moeda que tem expectativa de chegar para o público no final de 2024. Antes, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like para receber mais conteúdos como esse. Bom, o nome Drex foi anunciado pelo Banco Central no início de agosto, mas o projeto ainda está em fase de testes. O tema tem despertado atenção principalmente pelas dúvidas se vai significar o fim do Real ou se o Drex é igual ao PIX. Primeiro ponto, o Drex é o Real e não irá substituí-lo, ou seja, é uma representação da nossa moeda, só que 100% em uma plataforma digital. Segundo o Banco Central, a nova moeda tem como principal objetivo facilitar as transações feitas em ambientes digitais sem o uso do dinheiro físico. Cada um Drex representará um real. Na comparação com o PIX também tem as suas diferenças. A principal é que ele representa a própria moeda, enquanto o PIX é uma tecnologia de transações financeiras instantânea. Assim, é possível realizar um PIX em Drex. O Drex também não é uma criptomoeda, mas sim uma CBDC, que é uma moeda digital emitida e regulada pelo Banco Central. As criptos, por outro lado, são emitidas de forma descentralizada. Quando estiver disponível para o público final, será possível ter o Drex em uma carteira virtual que ficará em custódia de uma instituição financeira ou de pagamento, por exemplo. E vale lembrar que esse Real digital que estamos falando só será emitido na mesma quantidade de reais tradicionais. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like e compartilhe com quem você acha que também gostaria de ver esse conteúdo. Até mais!